Os vídeos são de uma festa de Réveillon que aconteceu em Doverlândia, a 320 quilômetros de Goiânia. Edilaine esteve lá acompanhada do pai, Sebastião Ferreira dos Santos, de 55 anos. Nesse vídeo, ele aparece sorrindo, aproveitando a festa. Edilaine conta que, de repente, uma discussão começou envolvendo um amigo da família que estava com eles. Os dois tinham uma rixa tem muito tempo, porque o Walter era amante da esposa dele. Foi o que o Walter relatou para o meu pai, quando o meu pai falou para ele não brigar, ter paciência e tal. Meu pai conversando com ele, ele falou assim, não, eu não gosto de briga não, mas acontece que ele parou o carro, ele falou que esse homem, esse homem parou o carro na frente do carro do meu sobrinho, quer sair. Eu fui lá falar para ele sair e o problema dele é comigo. De acordo com Edilaine, o suspeito passou de carro armado e começou a atirar. Um dos tiros acertou o pai dela no peito. Esse cara estava vindo de carro, bem devagarzinho, e o Walter falou, ó, o homem está vindo. E aí ele subiu na caçada e como eu já ia atravessar a rua, eu só peguei no braço do meu pai e falei, vamos embora daqui então. E aí como ele estava vindo no nosso sentido, eu parei para ele passar, para esse homem passar. Quando eu parei, ele começou a atirar para todo lado. Sebastião foi levado ao hospital por amigos de Edilaine. Ele não resistiu ao tiro que levou. De dentro do hospital, Edilaine acionou a polícia militar e registrou o boletim de ocorrência. Três dias depois, ela esteve na delegacia de polícia civil de Caiapônia, cidade que fica próxima à Doverlândia, e foi informada que o suspeito esteve lá, prestou o depoimento e foi liberado. O senhor não saiu pela porta da frente, tranquilamente, com o advogado dele. E até hoje, ele não foi preso. Eles estão vivendo normal, enquanto isso, tem gente machucada, tem gente hospitalizada, meu pai enterrado. Outras quatro pessoas também foram baleadas, inclusive o amigo da família, que teria uma desavença com o suspeito. Edilaine e a irmã foram criadas pelo pai. Ela diz que ainda não acredita que perdeu o pai de uma forma tão cruel e pede por justiça. Ele foi sempre, 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 sempre um pai presente, sempre. Nunca desamparou nós, nunca soltou nossa mão. Um pai, aquele pai parceiro, ele sempre foi meu amigo, sempre foi meu companheiro, meu fofinho, meu amor. Ele nunca, nunca... É diferente eu falar pra você, mas eu nunca vi meu pai discutindo com alguém. Eu nunca vi meu pai bravo, assim, alterado. Nunca vi. Eu espero que a justiça seja feita o mais rápido possível e esse homem seja preso. Porque a gente fica com medo. É, assim, lógico que ele tá errado, ele foi errado, mas querendo ou não, a gente fica com medo. Eu tenho medo desse homem querer fazer uma maldade comigo, com a minha irmã. Porque ele é um perigo pra sociedade. É, assim, lógico que ele tá errado, mas querendo ou não, a gente fica com medo. E aí, assim, lógico que ele tá errado, mas querendo ou não, a gente fica com medo. E aí, assim, lógico que ele tá errado, mas querendo ou não, a gente fica com medo.